Quem não está cansado de lidar com pragas irritantes, que aparecem no jardim, na horta e nas estufas? Por isso sejam moscas, mosquitos, lagartas, besouros, entre muitas outras pragas, se pudermos repelir de forma natural e manter as nossas plantações saudáveis por muito tempo, é preferível do que utilizar produtos químicos. Vou apresentar 11 plantas incríveis, que permitem repelir naturalmente pragas, que tanto prejudicam as nossas culturas. Espero que goste destas soluções e que elas permitam resolver muitos problemas. Para começar temos o alcri, que é uma planta altamente versátil, pois é conhecida pelos seus usos culinários e medicinais. O cheiro forte do alcri também o torna eficaz na dissuasão de pragas, tais como a traça da couve, a mosca da cenoura, as baratas e o mosquito. Devido ao seu forte cheiro bastante característico, a citronela além de ser utilizada como agente antifúngico. E em cosmética, permite manter afastados os insetos irritantes, como moscas, mosquitos e formigas. Como as suas pétalas emitem um cheiro muito forte, os crisântomos podem dissodir muitas pragas de invadirem o seu jardim. Essa característica torna-os numa ótima escolha para repelir mosquitos, baratas, besouros e moscas. A erva doce é uma planta eficaz e versátil. Também conhecida por outros nomes como anis verde, anis ou pimpinela branca. Ela pode ajudar a proteger as culturas de pragas de polgões, lesmas e caracóis. Sendo uma erva bem conhecida e amplamente utilizada, a hortelã tem um aroma e sabor fortes que desencorajam muitas pragas. Pode ser utilizada para repelir insetos tais como borboletas e traças, formigas, pulgas, percevejos e até ratos. A lavanda é uma planta única que não só tem um aroma excepcional, mas também atua como um poderoso repelente de insetos. As suas propriedades são especialmente úteis na dissuasão de pragas como as traças, pulgas, moscas e mosquitos. Melhor ainda, o seu aroma agradável ajuda a atrair polinizadores como abelhas, zangões e borboletas. O manjericão tem um aroma muito conhecido. Esse aroma permite manter à distância pragas como as moscas e os mosquitos. Para além de acrescentar sabor aos pratos, a salsa também serve um propósito maior de dissuasão de pragas. Esta erva é conhecida por repelir alguns escaravelhos e a praga da mosca da cenoura. O cravo túnico ou tagete é uma planta anual, com uma floração luxuriante muito característica. A sua presença no jardim ajuda a deter pragas como nemátodos, pulgões, mosca branca, ácaros e algumas lagartas. O tomilho é um arbusto aromático, que para além dos seus deliciosos usos culinários, desempenha também um papel importante na dissuasão de pragas no jardim. É um repelente natural de pragas que pode ajudar a evitar que vários tipos de insetos, tais como mosca branca. E pragas que atacam repolho, tomate e milho, destruam as suas plantas. Se está a ter dificuldades em dissuadir uma praga muito específica da sua horta, o trovisco pode ser um grande acréscimo aos seus esforços de jardinagem. Esta planta pré-animita um odor desagradável, que certamente manterá as toupeiras afastadas. Portanto, se procura uma forma natural e amiga do ambiente de dissuadir as toupeiras na sua horta, o trovisco vale certamente a pena considerar. Se cultiva ou tem conhecimento de outras plantas, que possam ser cultivadas e protejam as culturas, partilhe nos comentários. Espero que tenha gostado e que estas plantas o ajudem a ter um jardim saudável e bonito.